Música Superior Tribunal de Justiça autoriza novo inquérito para investigar o governador do Rio Grande do Norte O pedido do Ministério Público Federal é para abrir um novo inquérito e investigar o suposto envolvimento do governador do Rio Grande do Norte Robinson Faria nos crimes de usura, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro Robinson Faria já é investigado por obstrução de justiça na ação penal 880, da qual o ministro Raul Araújo é o relator De acordo com o ministro, durante a investigação da polícia foi encontrado material que teria revelado indícios de outras práticas criminosas Além de determinar a instauração do novo inquérito, o ministro Raul Araújo deferiu o pedido para oitiva de servidores da Assembleia Legislativa do Estado Apontados pelo Ministério Público como integrantes de um esquema de corrupção